Que vai ganhando por 1 a 0 E a novidade já tocou na bola Estava muito emocionado, foi o primeiro gol dele Agora veio rasteira Olha o Piqueires, a chance do gol Ele bate a bola Esquerdo, passe de primeira Fausto Vera tá por ali Matheusinho Levantamento na grande área Na segunda trave, toca de cabeça Na história no Palmeiras antes de ir embora Chegando o bate Félix Torres Todo Corinthians nesse momento no campo de ataque Direção do Gustavo Mosquito, Matheusinho Chegou, dominou, aí o Mosquito Tá pra correr o Piqueires do lado esquerdo Matheusinho junto com ele, jogou Tem a chance de fazer o cruzamento Bola desviada no Mourinho Arrumou, faz o cruzamento, é bom Yuri Alberto de cabeça Bola a você, que no próximo domingo Será a próxima Documentação do Fausto Vera ali pelo meio Tchau, 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 tchau